O que é que está esperando de me ouvir? Não vou justificar mais nada, como eu não tenho justificado, hoje o prémio do dia é de 6ª! Mais uma vez, é que eu procuro que aumenta as probabilidades de ir a ser selecionado, ou que nesse caso marca apenas 1 a 2ª, o que é que tem de fazer se quiser levar os 2.900 euros e o que é que tem de fazer se quiser levar os 1.000 euros? Mas a mesma coisa, é só isto e nada mais, marcar com insistência e já agora pela expectativa de ser selecionado. Agora, se hoje é sexta-feira, já sabe, temos mais um caso... Eu quero ir à maquilhada do lado para provar a minha filha e ao povo, a toda a gente que nunca havia... Eu quero ir ao povo, troca-feira...